Existem pessoas que surgem em nossas vidas para mudar nossa forma de pensar e de ver o mundo. Elas possuem a incrível capacidade de conquistar facilmente, de transformar tudo e todos e de nos fazer evoluir em todos os aspectos. Elas modificam o ambiente e fazem uma falta enorme quando, para nossa tristeza, precisam partir para outros desafios. Assim é você, querida Andréa. Durante a sua expressiva passagem pelo Itaú, a sua eficiência foi um exemplo e espelhou muitas pessoas a seguirem seus passos e a progredirem tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Você acompanhou cada um de nós de forma única. Conhecendo nossas necessidades, você foi capaz de intervir de maneira positiva, sempre transmitindo conhecimento e se prontificando a ajudar quando precisamos. O seu modo de lidar com a equipe faz de você uma profissional diferenciada. Com muito entusiasmo, você foi o molde responsável por dar forma à equipe que temos hoje. São pessoas como você que fazem a diferença. Temos muito orgulho em ter feito parte da sua vida e somos gratos por você ter aparecido em nosso caminho. A nossa equipe perde uma grande profissional sim, mas com certeza ganhamos uma amiga que sempre estará presente em nossos corações. Você é a prova de que talento, competência e força de vontade são os fatores-chave para se alcançar o sucesso e o profissionalismo. Acima de tudo, nos tornamos muito mais que um grande time. Nos tornamos pessoas ainda maiores. Obrigado, amiga Andréa Canovas. Desejamos a você muito sucesso na sua nova jornada. Agora, com a palavra, algumas pessoas que buscaram em você a essência para o sucesso. Você é uma profissional eficiente, no qual eu me espelho muito, com um talento excepcional e que consegue extrair o melhor das pessoas. E isso agregou muito no meu jeito de ser. Muito obrigada e até logo. Oi, Andréa. Que bom poder estar participando e fazendo parte dessa homenagem e dessa história. Para ter participado um pouco da história da sua carreira. Como a gente sempre falou, esse mundo de cartões é muito pequeno. Quem sabe a gente se encontre de novo e eu tenha a oportunidade de trabalhar com você de novo. Te desejo todo sucesso do mundo. Um beijo e sucesso. Além de tudo, Andréa é um ser humano incrível. Com muito foco nas pessoas. Então, eu só tenho a agradecer a Deia, desejar muita sorte nessa nova caminhada. E eu tenho certeza que tanto aqui, como em qualquer lugar que ela esteja, ela vai fazer muito sucesso e sempre vai brilhar. Além de mim, a Chará é uma pessoa que eu tenho como referência. E eu quero aqui desejar hoje para ela muito sucesso, que ela ainda vai ter na carreira dela, na vida dela, seja qual for a escolha. E que ela brilhe cada vez mais. Sucesso, Deia. São quatro anos de convivência. Aprendi muito com você profissionalmente, mas aprendi muito com você como pessoa. O seu valor como pessoa é imenso. Como eu já te disse, você é um ponto fora da curva. Você sempre vai ter um espacinho no meu coração. Hoje eu queria falar mais sobre a profissional. E a profissional do telemarketing. Uma das coisas que me encanta nessa jornada da Andréia é o quanto ela acredita no telemarketing e o quanto ela defende esse canal. E defende as pessoas que fazem parte desse canal. Eu queria muito agradecer esses dois anos que passamos juntos. Aprendi muito com você. Uma super profissional que eu adorei ter trabalhado. Estou muito feliz mesmo de fazer parte da sua carreira profissional. Deia, te desejo muitas felicidades nessa nova etapa. Uma vida de muito sucesso. Te admiro muito. Boa sorte. Eu quero agradecer a Deia pelo tempo de trabalho. Por tudo que ela ensinou para a gente. Desejar para ela boa sorte nesses novos desafios aí que ela vem a enfrentar agora. Valeu. Muito obrigado, Deia. Oi, Deia. Eu quero dizer que eu te amo muito, minha amiga. E que trabalhar com você todos esses anos foi muito bom. Foi gratificante. Aprendi muito. E me desenvolvi muito aqui dentro. Eu só tenho a te agradecer. Espero que você tenha uma vida maravilhosa nessa sua nova etapa. Um beijo grande. Oi, Deia. Bom, amigos não se despedem. Então, essa não é uma despedida. Eu quero desejar a você muito sucesso. Agora, nesse novo momento da sua vida. Quero te dizer que eu aprendi muito com você. Quero que você continue sendo essa pessoa iluminada que você é. Porque, para mim, você foi muito iluminada. Muito obrigada por todo o reconhecimento que você me deu nesses anos que tivemos juntas. E muito obrigada por fazer parte da minha vida. Um beijo. Boa sorte. Olá, mamãe. Tudo bem? Bom, você sabe que essa era a nossa forma de se tratar. Uma relação de mãe para filho e de filho para mãe. E essa relação fez com que eu me admirasse você ainda mais. Admirasse o seu talento, os seus dons, as suas características. Olha, você vai fazer muito falta por aqui. Mas a vida segue e a gente se encontra pelas estradas da vida. Resejo para você todo sucesso, toda paz, toda tranquilidade nesse seu novo momento. E a gente se encontra por aí. Um grande beijo. Eu digo que São Paulo me deu três grandes presentes. Meu marido, minha filha e você. Te amo. Você sabe muito bem disso. E você foi um exemplo na minha vida e sempre será. Um beijo, Déia. Oi, Déia. Quero te desejar tudo de bom. Te falar que você é uma pessoa muito especial. Que eu te admiro bastante. Que você é um exemplo a ser seguido. E a gente se encontra por aí. Um grande beijo. Eu só tenho a te agradecer e levar para a minha vida tudo o que eu aprendi com você. Uma líder como você está sempre ali para ajudar, para ensinar. Está sempre ali para nos direcionar. Está sempre ali para dizer o que é certo, o que é errado. É uma pessoa nas horas felizes, nas horas tristes. É uma pessoa que está sempre com a gente. Que Deus te abençoe sempre. E que você sempre leve no seu coração um pouquinho de cada coisa que você está escutando aqui. E leve também todo esse carinho nosso. Te amo, viu, Déia. Seja muito, 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 muito feliz. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí